Eu sou rocker e corrugado Eu sou rocker e corrugado E meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho a cela, luvas e chapéu de couro E o banqueiro pega minha calda Eu só puxo o desaforo Eu fiz pra mim acertado Com estaca de madeira E um currador formado Pra não levantar poeira Muita forma barugada E muita ração na colchê Eu viria toda hora Vaca a roça amarela E eu entrando no curral Chega em costa a vacancela Tirando os pão da ponteira E lambendo o bezerro até Meu amigo pé de coco Para viver em morado E um cavalo bom de cela Para me andar montado E uma mulher bonita Para viver ao meu lar Alô meu parceiro Geraldo Lobichum São Paulo que nos aguarde Papá Sou rocker e corrugado E meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho a cela Luvas e chapéu de couro E o banqueiro pega minha calda Eu só puxo o desaforo Eu fiz todo meu cercado Com estaca de madeira E um currador formado Pra não levantar poeira Muita palma para o gado E muita ração na colchê Eu via toda hora Carroça amarela Eu venho do mundo Chego em costa a vacancela Tirando os pão da ponteira E lambendo o bezerro até Meu amigo pé de coco Para viver em morado E um cavalo bom de cela Para me andar montado E uma mulher bonita Para viver ao meu lar E essa é pra tocar Em todas as fatigadas Do meu Brasil